Então, Vera, o que te traz aqui ao fórum hoje? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu sou Vera Lúcia Ranu, eu tenho uma filha desaparecida há 21 anos, sou mãe de Fabiana Renata Gonçalves, que desapareceu no dia 12 de 11 de 92. Eu comecei um trabalho social em 96, sou uma das cofundadoras do movimento Mães da Sé, e depois venho, a qual eu participei durante 9 anos como vice-presidente, um movimento esse que deu visibilidade, nos anos 90 até 2000, sobre desaparecimento no Brasil. A gente é uma pioneira nesse sentido, porque antes ninguém se falava sobre o desaparecimento de pessoas. Mais tarde eu fundei aí o movimento Mães em Luta, que é uma associação mais destinada a trabalhar com a prevenção. Por que a prevenção? A divulgação da imagem é extremamente importante, mas a prevenção a gente também vê uma necessidade muito grande. Por quê? Porque muito pouco da sociedade sabe as principais causas e como evitar um desaparecimento. Então, por isso que eu dirigi uma instituição com a prevenção, com a principal missão, a prevenção. Aqui em Brasília a gente reuniu um grupo de organizações não-governamentais e estamos juntos no movimento, criamos junto o movimento nacional, movimento nacional de pessoas desaparecidas, em qual várias instituições se agregou e estamos aí com trabalho, fazendo alguns pedidos. Tivemos ontem uma reunião muito importante com a secretária Regina Migre e estamos aguardando aí um posicionamento. E esse importante momento que a sociedade está vivendo, com várias paradas, inclusive com o desaparecimento, estão aí lutando e vendo o que a gente consegue. A nossa meta principal é com que o Brasil consiga ter um alerta Amber, a modelo do Canadá e dos Estados Unidos, para assim evitar mesmo e coragir mesmo o desaparecimento, que tem várias causas. que vai dos desaparecimentos civis voluntários de pessoas, como a adoção ilegal, o tráfico de pessoas, a violência doméstica. Então, tudo isso se enquadra no desaparecimento. São quantos desaparecidos? Só no grupo que você coordena? Olha, no meu grupo, na minha ONG, eu tenho em torno de mais ou menos 2 mil pessoas. Eu trabalho com pessoas, não só com crianças. Mas existem várias organizações que têm um cadastro próprio. A gente ainda não conseguiu fazer com que o Cadastro Único Nacional fosse eficiente. Como vocês veem, isso já foi relançado várias vezes, mas ainda não tem uma eficiência necessária. Mas tem, hoje se fala no Brasil, em torno de crianças e adolescentes, em torno de 40, 50 mil. Mas são 200 mil desaparecidos no Brasil, isso dados pela Secretaria de Direitos Humanos. Mas a gente sabe que números confiáveis a gente não tem. Não tem porquê. Nós não temos um cadastro único no qual a gente pode se basear. Então, cada um tem um cadastro próprio e a gente vai somando as informações para chegar a um. Mas o número exato a gente não tem. Acredito eu, trabalhando já há 19 anos com o desaparecido, que seja muito maior do que isso. Por quê? Porque tem muitas famílias que não denunciam o desaparecimento. Desaparecimento, ele é diferente em cada estado. Você entendeu? O cadastro também é diferenciado em cada estado. Então, eu acredito que seja muito mais do que isso. O que a gente tem hoje, oficiais, são 50 mil crianças e adolescentes e 200 mil pessoas por mês. Eu, por exemplo, sou de São Paulo. Em São Paulo se fala de 9 mil crianças por ano e 60 pessoas por dia que desaparecem, incluindo crianças e adolescentes. Mas isso é uma realidade de todo o país, né? É, na verdade sim. Eu acho que hoje a sociedade, ela está tendo uma visibilidade maior sobre o tema desaparecido, que continua sendo um tabu. Mas hoje a gente consegue já falar, chegar à sociedade e dizer sobre o desaparecimento. Mas continua um tabu. Por quê? Porque muitas famílias acham que isso não pode acontecer com ela. Mas o desaparecimento pode acontecer com qualquer um. Nada impede de eu estar aqui falando hoje com vocês, sair ali e sofrer um acidente. Se eu não tiver documentada, dar entrada com o nome de gente, você entendeu? Não existe uma legislação forte que faz o cruzamento de informações entre hospitais, MLs, delegacias, você entendeu? E isso também dificulta muito. Porque às vezes a pessoa some por N razões, talvez até internada como doentes e problemas de pessoas especiais. Não existindo esse cruzamento de informação, a gente não fica sabendo. E a família, ela vai procurar como desaparecido. A família não vai chegar numa delegacia dizendo, olha, meu filho foi traficado, falando de tráfico. Olha, meu filho foi pego para adoção, falando de adoção ilegal. A mãe, a familiar, vai chegar numa delegacia e dizer, olha, meu filho desapareceu. Meu filho, minha família desapareceu, você entendeu? Que ações de prevenção que vocês indicam para evitar desaparecimento? As mães em luta, ela oferece palestras para a sociedade, em escolas, em comunidades carentes. Eu tenho uma cartilha educativa. No meu site também tem toda a prevenção lá para quem quiser entrar, conhecer um pouquinho da nossa história. Então tem um roteirinho. É tomar certos cuidados mesmo. Por exemplo, nós estamos agora em festa, muitas famílias vão com os filhos para o shopping, em um momento ou outro de descuido, pode se perder, criança a gente não consegue se curar. Então é atenção, muita atenção mesmo. Porque sempre tem um olheiro a fim de alguma maldade com uma criança. Seu nome e sobrenome é a sua entidade, por favor? Meu nome é Vera Lúcia Rangu, eu sou de São Paulo. A minha entidade é Mães em Luta, Associação Nacional de Prevenção e Busca a Pessoa Desaparecida. O meu site é www.mãesemluta.org.br. Lá tem toda a prevenção que uma família pode ter para evitar um futuro desaparecimento. A sua filha desapareceu há quantos anos? A minha filha desapareceu no dia 12 de novembro de 92. Agora, dia 12 de novembro, fez 21 anos. Minha filha desapareceu ao caminho da escola. Ela tinha 13 anos de desaparecimento e nunca mais foi encontrada. Hoje, em São Paulo, o governador do estado, um dos primeiros ações do governo, falando de prevenção, ele começou um projeto, criou uma delegacia especializada que já existia, mas ampliou a delegacia com a projeção de idade em 3D. É um momento único no país, é a única delegacia no país que tem essa projeção que fez o envelhecimento da minha filha hoje, aos 33 anos de idade. Ela foi um piloto desse trabalho, no qual eu faço parte também da comissão permanente do governo do estado de São Paulo. Ótimo. Vamos lá, pode começar com o seu nome completo e sua entidade. Meu nome é Vânia Brito Caires, atuo no enfrentamento ao desaparecimento de pessoas do município de São Bernardo do Campo, do programa Reencontro, um trabalho que adianta o município. Atualmente, em função de ser pesquisadora desse eixo temático, me associei ao Movimento Nacional pela Pessoa Desaparecida. E a gente trouxe aqui para o Fórum Mundial dos Direitos Humanos uma proposta, como se fosse uma provocação sobre pessoas desaparecidas. No Brasil, temos 200 mil pessoas desaparecidas. Dessas 200 mil, 40 são crianças e adolescentes. Esses dados, a gente pressupõe um número muito maior em função da subnotificação do desaparecimento. O que seria a subnotificação? São pessoas que não sabem, que têm que registrar o boletim de ocorrência, conforme a lei da busca imediata, a lei 11.259, não vão nas delegacias, não registram. E aí as pessoas ficam dados enviesados. Então, pressupõe-se que tenha 51 mil, conforme diz a Comissão Parlamentar de Inquérito pela Pessoa Desaparecida, no ano de 2007. Recentemente, a gente provocando, vai ter uma nova comissão, onde a gente está chamando os atores da rede estratégicos que trabalham com essa questão do desaparecimento para dar um dado fidedigno. Também estamos cobrando a Secretaria de Direitos Humanos, por conta de uma lei federativa de 2010, que é o Cadastro Nacional pela Pessoa Desaparecida. O atual cadastro está extremamente defasado. Ontem estivemos em reunião, o Movimento Social pela Pessoa Desaparecida, com a Regina Miki, do Senasp, e se prontificaram a criar um novo sistema pelo InfoSeg. Então, a gente está muito esperançoso que dê certo. Muitas famílias vivem o sofrimento em função do desaparecimento. O desaparecimento se dá por várias causalidades, dentre elas o tráfico de pessoas, a exploração sexual infantil, conflito familiar, sequestro, perda por descuídos, pessoas assim que são deficientes. Então, tem muita coisa para se fazer, e cabe ao governo federal, junto com a sociedade civil, repensar práticas exitosas e que sejam consolidadas, que sejam articuladas. Porque o que se tem hoje são projetos isolados, que funcionam até de uma forma exitosa, mas não se acha a pessoa que está desaparecida. Para você ter uma ideia, recentemente, depois desses movimentos, dessas manifestações, os movimentos pelos desaparecidos se juntaram. Então, no último domingo, foram 16 estados, dos 27 estados federativos, que saíram às ruas para levantar protesto. Lá em São Paulo, a gente já parou a Avenida Paulista numa proposta de sensibilização das pessoas mesmo. Então, a gente quer o reordenamento e uma política pública efetiva nesse segmento. A gente exige isso.